Tira tudo numa banqueteira Embarnechendo dessa maneira Depois de bem preparado Coloca um pouco de leite E pra ficar bem ligado Umas gotinhas de azeite Azeite num bolo de chocolate O azeite vem da azeite A azeitona vem da nature É saudável E leva a gente pro banheiro Não leva o azeite Combate o colesterol E dá a liga Confirme E bate a massa Meninas, meninas E bate Tira tudo numa batedeira E vai mexendo dessa maneira E bate tudo numa batedeira E vai mexendo dessa maneira Pegue o chocolate E misture com a pimenta E vai mexendo aos poucos A fradeira que a massa aumenta E vai mexendo 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 Tchau.